Fala Luka Buenas pessoal no youtube! Tudo bem com vocês aqui com o Fallook E hoje estamos aqui de volta com Crash Bandicoot Forged Hoje vamos aqui para o próximo mundo Fazer mais algumas fases Vamos dar do 6 ao 10 E let's go Vamos quebrar alguns caixotes Para acumular vida Filha da puta, cara Já cedo Meu Deus Já cedo assim Como? Por que? Então vamos lá de novo Meu Deus, achei que eu ia morrer agora Meu Deus Então vamos lá Agora podemos avançar e fazer isso Ui, achei que eu não ia conseguir Meu Deus Agora vamos fazer isso daqui com o poder novo Yeah It's really awesome Lembrando, não vamos atacar os nitros Vamos pegar umas Oh my God Aquele mago é um filho da puta Eu odeio ele Eu sempre acabo levando Uh Haha Yes Not again Not this time Ah cara, eu estou com preguiça de ficar esperando Lembrando que maçãs fazem muito bem para a saúde E é por isso que devemos comer bastante maçãs Porque elas se dão vida Uau Ah Ah cara Eu precinto Uau Eu achei que eu ia morrer Eu realmente achei que eu ia morrer Como que eu não morri? Agora vem a dúvida Ah, não tem dúvida nenhuma Mais uma vida Uau Nessa fase aqui eu vou tentar pegar todos os caixotes E não morrer mais Ah Achei que ia acabar o meu O meu spin ali na hora Mas não acabou Então por isso que vamos para frente E sim, eu sei que esse é o Crash mais fácil que tem Ou seja, me disseram que o Crash Bandicoot Warped É o mais fácil que tem Mas é esse que eu gosto de jogar, cara Eu jogo, né Se diz gamer, eu não gosto de jogar jogo difícil Ah, eu gosto de jogar jogo difícil Mas quando eu estou com vontade de jogar jogo difícil Caralho, velho É difícil hoje, cara Lembrando que Crash vai aumentando a dificuldade, né Opa Estou saindo da frente do microfone Foi mal, foi mal Calma, iremos enfrentar esse Cara aqui Matei Cara, eu acho que eu vou chegar no final da fase E não vou morrer Mais Ainda mais que eu estou com duas máscaras agora Agora vai ficar difícil Ou não Será que? Vai explodir Explode ele Explode ele Ah, não explodiu ele, cara Não foi legal Vai ter explodido ele Uau Ah, cara Mago filha da puta de novo, cara Cara Ah, eu sabia que eu ia perder uma vida Seu corno Oh, legal Vocês viram a mecânica desse jogo, cara Tipo, ele Ele não percebeu que você estava com uma máscara Para ele, você tinha morrido Porque senão ele ia continuar atacando Sacou? E ele parou de me atacar Isso significa que a mecânica do jogo É meio Não, não é ruim É legal Uau Eu só não morri Porque eu não sei por que eu não morri Realmente estou tentando entender por que eu não morri E vamos para a fase 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 Bônus Mas minha mãe disse que eu sou especial Nossa, vamos colar bastante vida aqui Só saca isso Isso aqui é tipo Mina de vida Essa vocês não sabiam, né? Essa eu tive que ensinar para vocês agora Você fazer um Barriga Jump Que eu não sei como é o nome Vou um pouquinho mais alto Pera aí Já ganhamos mais uma vida Agora eu vou ensinar Outro truque para vocês Calma aí que eu tenho um bichinho aqui Que nojo Ai que nojo Pera aí Vou só matar ele Meu Deus, ele não morre? Pera aí, morreu Ó Não deu certo, cara Será que eu me arrisco, galera? Me arrisco? Sim Holy Shit E agora como é que faz para voltar? Ah, cara Ah, cara Ah, eu devia ter acionado Daí pulado Isso é muita coisa para a minha cabeça Faltou uma caixa só Isso não foi legal Não foi divertido, cara Não, não foi divertido Foi divertido para vocês? Não foi divertido para mim também Não gostei, cara Ah, cara Não vou pegar o diamante Por causa de uma caixa, velho Agora também fiquei revoltado Não vou mais pegar caixa nenhuma Quer ver? Eu vou passar aqui Oh my God Ah Perdi meu último Não morre no final Porque o que é o mortal Não morre Meu Deus Cuidado Falei Uma Mísera Caixa Para pegar a merda do diamante Próxima fase So Let's go Let's go Cara Eu simplesmente Eu tenho Um certo Pavor Dessas fases Ah, cara Olha Eu sou muito ruim Olha Ele não Não faz o que eu quero Agora ele fez o que eu queria Cara Como Eu vou matar Jafar Sim Cuidado Aqui eu vou perder bastante vida Tenho certeza disso Olha ali Aquele cara já está me esperando Não Vou morrer Ah, cara Mas aqui eu vou morrer Ou não Esse negócio aqui está esperando Para me morrer Checkpoint Yeah Ah, legal Lucas Desce aqui Seu bosta Já falo de merda Oh, não Foda-se Agora eu passei Ah, eu queria ter jogado ele da maneira correta Olha, ó Três cachotes numa rodopiada Quando a cara é ninja O cara morre Faz bônus Yeah Eu queria saber Eu queria saber Da onde eles tiraram a lógica De tipo Flutuar um Yes Agora Não deu certo Eu não vou conseguir pegar todas as caixas de novo Eu não creio Nem com o meu mega jump Eu não vou conseguir Ah, tá sim Calma aí Presta atenção Yes Yes Eu sou mestre Pokémon Agora vocês já vão entender Por que eu estou fazendo isso Por causa disso Vocês sabiam Que dava para fazer isso Não até eu contar para vocês Peguei todas as caixas Porque eu sou Oh Maravilhoso Cara, eu acho Eu acho meio sem lógica Esse jogo Apesar de ser um jogo Cartoon Tem que ter um pouco de lógica Eu acho Por que tem um caixote Que faz você pular Para que tem um gorila Com Hotes Para que tem um cara Que é tipo Yes, acertei Wow Aqui vai ficar complicado Ou não Aqui temos duas escolhas Oh my god Eu não acredito Cara Eu consegui A varnazã não morre Nossa, cara Olha um diamante Como é que você chega nele Uma boa pergunta Para se fazer nos domingos Nossa Oh, cheguei no final da fase Não, cara Não morre, cara Ufa Vamos lá Peguei dois caixotes Ah, cara Faltou um Que caixote que faltou? Aquele que ficou branco Que você não conseguiu pegar Porque você bateu nele sem querer É isso aí É o caixote branco Hum, fase chata Eu não gosto dessa fase Porque eu sou ruim Ó Eu não sei dirigir, velho Eu sei dirigir a minha moto E a minha moto não faz Essas coisas que ele faz aqui, cara Vamos educar aqui Mas eu acho que dessa vez Eu consigo, cara Cara, eu apanhava no meu Play 1 isso aqui, cara Agora que tem que soltar o acelerador, cara Senão Morre Ó o shit Ó, eu falei, cara Eu sou muito ruim, cara Quinto Quarto Agora eu tô no quarto Vamos lá Vamos lá A gente vai conseguir, cara Cara O foda aqui É foda, cara Foda Foda Foda, bicho Bicho Beleza Eu não vou chegar em primeiro Eu preciso chegar em primeiro, cara Essa fase aqui requer É eu chegar em primeiro Não, cara E deles me colocam Ah, filha da puta, cara Não faz isso, cara Não Oh Que merda foi essa? Não, cara Virou Mario Kart agora, velho De me derrubar lá E eu ficar em último Agora vamos ativar o Speed Racer E agora vamos conseguir 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 Não sei como é que tipo o Speed Racer, cara Não, cara Mas agora eu tô no Speed Racer Eu gosto de conseguir, cara Você vai ver, cara Não tem mais segredo, cara Os segredos obscuros da velocidade Vão ser revelados a mim Porque eu sou o dono da velocidade Olha, olha Sai do cano, cara Sai do cano Olha, ó Quarto lugar já Agora eu vou pegar o terceiro, cara Vou pegar o terceiro, cara Vocês vão ver, cara Ó, peguei na malandragem Peguei na... Pelo puta, cara Que merda é essa, velho? Ó, ó, ó Cadê a lógica? O cara me empurra E eu quero pra fora E tem alguma coisa Que ele não empurra pra fora também, cara Que eu não tô entendendo, cara Mas eu tenho terceiro Eu acho que eu preciso conseguir Só colocar a ação do terceiro, velho Eu consigo zerar, cara Segundo cristal, cara Vamos lá, segundo Vamos lá Mas vai conseguir, cara Vai que a gente consegue Vai que a gente consegue, cara Em primeiro lugar E esse é o E a marafaka We do it Não conseguimos diamante Mas tudo bem É, próxima fase Ah, pra vocês que estão perguntando Sim, hoje eu estou Sozinho em casa Morri Não acredito, cara A Izzy não está aqui comigo hoje Eu vou passar correndo Uau Não Dei você pega e joga todas as Não Cara, aqui tem jacaré, velho Como que tem jacaré aqui? Ah, cara Essa fase aqui é ruim É tudo de ruim Fase ruim Essa fase aqui é mega low ruim, cara Vocês já viram mega evoluções? Essa aqui é a mega evolução da ruindade, velho Aqui tem que fazer isso, cara Ainda bem que já alcançamos um checkpoint Agora eu vou explicar o negócio pra vocês, cara Pisando no vermelho caiu E no verde também, cara Se não cuidar Né, seu bosta, cara Cara Como que você vai querer Ser um gamer Se você não consegue Jogar Ó, já tem fase bônus aqui Nossa Eu pensei que eu ganhei fora, velho Meu Deus Nossa, que mega fase bônus, cara Só tem TNT, velho Agora Minha hora da verdade Pra você saber Se você é gamer É só fazer isso, cara Explodiu? Aí, beleza Explodiu Ah, cara Eu podia pegar por debaixo Mas não vou pegar Oh, shit Eu não vou conseguir pegar Não, quer ver? Tá, presta atenção Não vou conseguir Desisto Faltou uma caixa Por causa que eu sou muito burro, cara Como você é burro, cara Como você é burro Eu sou muito burro Mas, dá nada Eu falei que o meu objetivo Não é pegar todas as caixas É simplesmente você passar o jogo Uou Eu achei que eu ia morrer Isso não é legal Será que? Ah, bonito Agora não vai fazer nada? Ih, cara Isso é malandragem, cara Isso aqui se chama malandragem Será que? Opa Máscara Robada Agora eu vou ter que ensinar mais uma coisa pra vocês, cara Passou no branco? Morreu Então eu não passo no branco Aqui mesmo Ó, vamos pegar Eu não vou pegar a vida, cara Vamos continuar caminhando aqui Não Alcançamos um checkpoint Não me pergunto como você chega ali Eu não quero saber Eu vou simplesmente passar, cara Porque eu não sei como é que você chega ali Última vez que eu joguei esse jogo Eu tentei 30 vezes Eu morri 30 vezes E não consegui descobrir como é que se faz Nossa, cara Eu até fiquei em silêncio por um minuto Porque eu achei que eu ia morrer Isso aqui não é legal E presta atenção Isso foi tipo Mágica de games antigos, né Oh my god Eu não sei como é que eu vou passar aqui Passa reto, passa reto Não, deixa a vida de lado, cara Era isso ou eu morrer Aproveitar o blink Deu uma legada aqui Foi mal, galera Ih, cara Tá piorando, cara Isso não tá ficando divertido, não Nossa, cara Eu achei Oh, cara Agora tem um babaca ali, cara Agora tem um zé babaca com fogo E morreu Não sei o tempão Morreu Isso foi tipo um gemido, tá Gay Mas foi um gemido Ai, ai, ai Por que no final da fase tem que ter uma coisa difícil? Hein? Vai ser rápido, Lucas Oh Oh, sim Isso é bom Sim Sim E agora nós conseguimos Que fase ruim que a gente fez, cara Faltou muita caixa Mas tudo bem Próxima Chegamos na última fase antes do nosso boss E sim É a fase de corridinha Da irmã do Crash Do Crash Banjoe Code E eu espero que minha fome não me atrapalhe Porque eu morri de fome, cara Sério, cara Ah, duas caixas, velho Não creio É, minha fome tá muito grande Eu não vou pegar aquela caixa Porque eu não sei como é que pega Tem que tipo voar, eu acho Oh, yes Cuidado Pega o checkpoint, por favor Não vou pegar essa caixa também Porque eu perdi ela de vista Oh, não dá pra pegar essas caixas Será que tem double jump agora? Não tem double jump, cara Ó, cara Não dá pra pegar as duas Tem que voar Checkpoint Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos Vamos Meu Deus, ele faz um S de sadia Olha, ele faz S de sadia Porque a vida com S é mais sedução Não, é Como é que é delícia? É que não tem sentido, né Tipo, S é de sedução, não de delícia, velho Quem que fala? Nossa, que sedícia Lucas, não conta mais piadas, cara Você quando tá jogando não conta piada legal E quando você tá contando piada Você aí tá jogando, você também não conta piada legal Crystal Crystal shard It's a crystal shard Meu Deus, pula, pula aqui Nossa, achei que não ia conseguir Nossa, faltou bastante de novo Lucas, você tá ficando muito ruim Tchau Vocês estão preparados? Estamos, capitão Então vamos lá Que hoje eu vou explicar Por que esse boss é fácil demais Pra vencer, cara É muito fácil Agora eu vou só dizer uma coisa Go fuck yourself Bitch A little penguin Roubaram um penguin Do super Mario Nossa, cara Essa boss é muito simples Sério mesmo Tipo, eu vou explicar pra vocês Por que é simples É só você fugir dessas bolas De fuego É simples Porque é só você fugir dessas bolas de fogo As lanchas são como os jetskis E aí você faz ele mesmo Se, tipo Liberar ou negletar Aí você faz mais um Aqui mais um Aí você vem aqui e faz isso aqui E faz ele se explodir Se auto explodir a si mesmo Esse não tem Negócio de alargamento De brutuejo Só vai ficar cada vez mais complicado Acho que é quando ele vem desse lado Corre, Lucas Corre Corre, Luke Corre, Luke Corre, Luke Você vai conseguir Meu Deus Opa Quantas voltas você vai dar, homem? Aê Bom, garoto Bom seria ter uma máscara aqui Só que acho que eles não Liberam Máscara pra boss fight Por causa disso Disso Não Eu não sei se eu vou cortar dos vídeos Eu vou falar de novo a mesma coisa Mas eu já morri cinco vezes agora Só pra deixar registrado Meu indignação Quando eu tinha Sete anos quando eu joguei esse jogo Eu não morri nem uma vez pra esse boss O que que tá acontecendo comigo? Cuidado Ele é o Homem-Aranha Mais um Seu bosta Queime I can't hear like a wreck Agora ele vai jogar pra esse lado Então vamos Você tentar Oh yes Desviamos Com sucesso Yes Não vamos Deixar eles Nos matar Nos Seria só o crash Porque eu não vou morrer Porque eu sou imortal Agora eu não sei como é que eu vou fugir daqui Caralho Ufa Fugi Meu Deus Já resolveu explodir lá dentro Aí você Teve o trabalho inteiro Meu Agora pra que lado ele vai atirar Pra cá Meu Deus Cuidado Meu Deus Agora são dois tiros Meu Deus Meu Deus São dois tiros Já acabou? Meu Deus Cuidado Ele tá atirando mais rápido Ele não tá mais Meu Deus Você vai morrer Você vai morrer JING 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 Você vai morrer Agora temos os double dump Deixar ele Deixar duas vezes Eu pressio o botão X Deixar E pressar o botão X Deixar 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 o botão X Agora a gente tá em double jump Então galera É isso aí galera Eu vou me despedindo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like aqui embaixo Deixe seu comentário também Que vai me ajudar Eu preciso de comentários também Pra vocês me dizerem como é que tá o vídeo A situação Por que ele sai assim cara Se ele ganhou Mas tudo bem Não esqueça Não deixe de se inscrever E compartilhar com seus amigos Os vídeos também E etc Confira os outros vídeos Tem o episódio 1 do Crash Que a gente enfrentou A primeira fase É isso aí galera Valeu